Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Deixa eu falar uma coisa para você da parte de Deus. Você crê em revelação? Você crê que Deus usa os seus servos para entregar os seus recados, para entregar os seus direcionamentos? Deus, hoje, minutos antes de eu me preparar aqui para orar, quando eu estava me preparando aqui para orar, eu senti algo muito forte da parte de Deus. Eu posso garantir para você, tão certo como Deus vive e o ar que eu respiro, eu senti e eu estou sentindo aqui agora. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse momento no que eu vou te falar. Eu estou com o corpo todo arrepiado aqui. Escuta o que eu vou te falar. Minutos antes, quando eu estava me preparando para entrar aqui, o Espírito de Deus me mostrava uma aliança ao redor de muito fogo. Eu via uma aliança no meio de muito, muito fogo. Você sabe o que representa a aliança? A aliança representa a vida sentimental. O Espírito de Deus falou ao meu coração que eu estaria hoje orando por filhas e filhos dele que estão passando uma luta nessa área que o inimigo quer de qualquer forma destruir o seu relacionamento. Meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui. Escuta o que eu vou te falar porque quem está falando com você é profeta. Eu vejo em Deus uma guerra, uma luta, que se não houver uma intervenção divina, vai haver separação e nunca mais vocês dois reatam. Escute, essa oração que o Espírito Santo tocou no meu coração é para a vida sentimental. Existem pessoas que estão aqui que precisam o que você mais precisa dessa oração. E existem pessoas que estão aqui que são minhas ovelhas que através da sua vida, pessoas que você conhece, pessoas que você quer bem irão receber esta oração para Deus quebrar as amarras da vida sentimental. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, preste bem atenção, você que está agora aqui ao vivo primiciando a Deus, 5 e 2 da manhã, e você que me acompanhar em algum momento aqui pela primeira vez, inclusive quem está entrando aqui pela primeira vez não é à toa. Nas coisas de Deus não tem coincidência, não tem obra do acaso. Você só está aqui porque Deus quer te abençoar. Ele está vendo que você precisa de oração. A oração é a única força que te leva até Deus. Primeira direção que eu dou para você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. É gratuito, não paga nada. Olha embaixo a palavra INSCREVER-SE em letras vermelhas. Está vendo? Eu quero que você clique. Observe, quando você clicar na palavra INSCREVER-SE ao lado, vai aparecer o símbolo de um sininho. Você clica. Aí vai aparecer a palavra TODAS. Você clica. Dessa forma, todas as vezes que eu entrar aqui, o YouTube vai mandar de forma gratuita a oração diretamente para o seu celular. Amém? Glória a Deus. Então, se inscreva. Aqui não é sobre religião. Religião, cada um tem a sua. Aqui é sobre Deus. Eu só falo sobre Deus e sobre as coisas de Deus. Olha a direção que eu vou dar para vocês. Você, minha ovelha querida, e você que está aqui pela primeira vez, meu bispo, eu preciso dessa oração pela minha vida sentimental. Você vai colocar o nome de vocês dois. Você vai colocar o nome, seu nome e o nome da pessoa que você ama. Vai colocar aqui nos comentários. Amém? Meu bispo, eu conheço pessoas que eu gosto muito, que eu quero muito bem, que estão passando uma luta na vida sentimental. Eu tenho amigas que estão passando uma luta na vida sentimental. Você vai colocar o nome, o nome do casal que você conhece, que está passando uma luta, que está passando uma guerra na vida sentimental. Você vai colocar o nome. Eu conheço três casais que estão... Coloca o nome dos três casais. Meu bispo, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, que é minha amiga, que é meu amigo, que está solteiro há muito tempo. Parece que tem algo que não deixa ela ser feliz, que não deixa ele ser feliz com ninguém. Não deixa ele dar certo com ninguém. Então, você vai também escrever o nome dessa pessoa aí no comentário. Você vai... Agora, por favor, escreve separado o nome do casal em uma linha, outro casal em outra linha. Não coloca tudo junto, não. Amém, ovelha querida? E quando acabar essa oração, você vai mandar especificamente para essas pessoas, que você sabe que está passando uma luta, uma guerra na vida sentimental. Enquanto eu estou falando com você aqui, o Senhor me mostra a obra de maldição que será quebrada. O Senhor me mostra a obra de maldição que será quebrada. O Senhor me mostra aqui palavras malignas que viraram a cabeça, viraram a cabeça de pessoas. Existem pessoas que se amam, estão separadas, porque lançaram uma palavra tão maligna. Meu bispo, a palavra tem força? Não, a palavra tem poder. A palavra não tem força, a palavra tem poder. A Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua, no poder da palavra. A morte e a vida. Tem gente que está aqui, que lançaram morte no seu relacionamento, que lançaram palavras de maldição. Eles não vão ficar juntos, eles não vão dar certo. Existem pessoas que estão aqui agora comigo, e existem pessoas que através de você vai ouvir o que eu estou falando, que depois de um término é porque você ainda não juntou uma coisa a outra. Por isso que você precisa aprender as coisas espirituais. Você precisa de um profeta para te ensinar, por isso que eu estou aqui. Você não conseguiu unir, juntar uma coisa com a outra. Existem pessoas que estão aqui, que depois do término de um relacionamento, nenhum mais deu certo. Fica com um, fica com o outro, tenta, e quem está de fora diz assim, poxa, essa pessoa toda hora fica com uma pessoa. Não é. A pessoa quer dar certo. Ela quer ter um relacionamento sério, mas não consegue. Porque os relacionamentos não ficam muito tempo, está muito bem, desanda. Isso são amarras espirituais. Lá atrás alguém disse, não ficou comigo, não fica com mais ninguém. Não foi feliz comigo, não vai ficar com mais ninguém. Isso é palavra de maldição. não importa se a pessoa falou na frente ou pelas costas. a palavra tem poder. E contra a força, o poder da palavra negativa, só a oração, pelo sangue de Jesus, para quebrar essa amarra, para quebrar essa força do mal. Existem pessoas que estão aqui, que estão dizendo assim, mas eu não tenho problema na minha vida sentimental, ou eu não quero mais ninguém na minha vida sentimental. E sabe por que você está aqui? Porque você vai ser o instrumento que vai fazer essa oração chegar a alguém, você é a pessoa que Deus escolheu para fazer essa oração chegar a alguém que você conhece e que está passando um momento muito difícil na vida sentimental. Enquanto eu estou falando com você aqui, o Senhor me mostra. Pés esmagando, aleluia, a cabeça de uma serpente. Muita falsidade que vai sair do teu relacionamento, viu? Muita falsidade. Influências ruins que estão atrapalhando o teu relacionamento. Veja o Deus tirando. Veja o vento do Espírito Santo soprando e mandando para bem longe. Não adianta a pessoa ter prosperidade e ela não ser feliz na vida sentimental. O próprio Deus diz que não é bom que o homem viva só. Deus não criou você para ser uma pessoa sozinha, solitária. Você entende? Existem pessoas, existem pessoas que nunca o tempo que tem de vida não sabem o que é ser feliz na vida sentimental. Você sabia que a área que o inimigo mais alveja, mais toca, a área que o inimigo mais toca chama-se a área sentimental muito mais do que a área financeira. Você acha que pessoas tiram a própria vida? Por qual problema? Qual o problema que faz mais as pessoas tirarem a vida? Você acha que é o problema financeiro? É o problema sentimental. Porque o problema sentimental mexe com o psicológico da pessoa. O problema sentimental é capaz de levar uma pessoa para a depressão. mas eu creio. O Senhor me mostrava uma aliança ao redor de muito fogo. Isso representa batalha, guerra na área sentimental. Me deixa ser profeta na tua vida hoje. Me deixa orar. Se tu não colocou o nome de alguém aí ainda e o Espírito de Deus está te lembrando alguém que você conhece, que é uma ótima pessoa, mas não dá certo nessa área, coloca o nome da pessoa, coloca o nome do casal. Terminando essa oração aqui, você vai dizer para essa pessoa, olha, eu vou te enviar uma oração pela vida sentimental para quebrar amarras, inveja, tem relacionamentos, tem pessoas que estão aqui agora que o relacionamento foi destruído por causa de uma maldição chamada inveja. A Bíblia diz cruel é o furor, impetuosa é a ira. Aí Deus pergunta, quem pode resistir à inveja? O seu relacionamento não resistiu à inveja. Simplesmente ele não resistiu à inveja. Ficou de mal a pior e terminou. Existem relacionamentos aqui que estão para terminar. Se você não fizer nada, ele vai terminar. Mas essa oração será hoje como um socorro para a sua vida sentimental. Enquanto eu estou falando aqui, só recebo confirmação do Espírito Santo. Eu estou vendo em Deus aqui obras de amarrações sendo quebradas, desfeitas. A maioria aqui, das minhas ovelhas, aqui, agora, aqui, vocês nunca assistiram um culto meu. Mas quem já assistiu, já viu que isso acontece muito. Enquanto eu estou falando aqui, eu lembrei de um testemunho que aconteceu lá na cidade de Feira de Santana, na cidade de Feira de Santana, onde nós temos uma igreja. Eu estava fazendo um culto para mais de mil pessoas. A TV, gravando tudo, ao vivo, tudo ali ao vivo, eu estava fazendo culto. E o Espírito de Deus me deu uma revelação e disse assim, aqui tem uma mulher. Aqui tem uma mulher que está com a vida sentimental destruída, está separada. Escuta o que eu vou te falar. O marido vai ligar, vai falar isso, 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 isso. Semana que vem, quando eu voltar, já vai ter testemunho do que eu estou falando. Você sabe do que aconteceu? Quando eu acabei de falar, passou pouco tempo, eu tenho ovelhas de Feira de Santana que estavam nesse culto. Quem estava, escreve aí, eu vi, eu vi, e foi gravado também, passou na TV também. Eu fechei a boca, falei sobre outras coisas. De repente, o bispo me gritou e disse, bispo, essa senhora aqui, o marido dela acabou de ligar para ela agora, aqui no culto, e tudo que o senhor falou, que ele ia dizer, o marido dela falou para ela. Foi algo tão forte que a mulher quase desmaiou. Ela teve que ser amparada. Ela teve que ser amparada. Ela ouviu o que ele falou e caiu para trás. Seguraram ela. E aí nós tivemos que reanimar ela para ela falar o que aconteceu. Foi muito, muito forte. Não duvide das coisas de Deus. Acredite. Eu sei que você acredita, mas a minha direção para você é acredite que você viverá um tempo de felicidade na sua área sentimental. Eu estou profetizando. Eu estou profetizando que Deus fará você ser feliz nessa área para a glória dele. Amém? Amém, ovelha querida? Quem não é inscrito, inscrita no canal, se inscreve aí agora, clica na palavra inscrever-se. Antes de eu orar, que eu já vou orar, eu vou ouvir um testemunho. As ovelhas que estão mandando um testemunho, eu mandei, bispo, tem cinco meses e seis e o senhor não ouviu ainda. Calma. É muito testemunho que vocês mandam. Mas com fé em Deus e com paciência, eu vou ouvir. Lembrando que hoje, 18 horas, horário da viração, hora sagrada. Não perca a oração da noite. Amém? Eu vou ouvir com você aqui um testemunho. Deixa eu ver aqui um. E nós já vamos orar. Vamos ouvir aqui. Boa tarde, meu bispo. Meu nome é Cíntia. Venho aqui contar o meu testemunho da oração com a chave de Deus. No sétimo dia, quando fiz o sétimo dia, eu estava pedindo a Deus uma porta de emprego e para a honra e glória do Senhor, essa porta foi aberta. E eu louvo a Deus por essa bênção. Louvo ao Senhor pelas orações. Louvo a Deus pela sua vida. que Deus venha continuar abençoando. Que o Senhor venha ser canal de bênção para a vida de cada um. Sou do Piauí. Sou do Piauí. E eu agradeço pelas orações. Um beijo. Glória a Deus. Que testemunho forte. O nosso Deus, Ele é fiel. Vou colocar aqui o fundo de novo. Essa oração é uma oração que tem aqui no canal. A oração com a chave de Deus. é uma oração que eu direciono a pessoa a ouvir sete dias seguidos. Se você não ouviu, ouça. Se você não ouviu sete dias seguidos, faça um propósito com Deus. Você viu o que ela falou? No sétimo dia, a porta se abriu. Muito, muito forte. O nosso Deus é fiel. Essa oração eu peço para você ouvir em um ato profético, segurando uma chave. Você que está precisando de alguma porta aberta na sua vida, ouça essa oração. Procure aqui e ouça. Antes de orar, algo muito importante também que eu vou lembrar, lembrar não, avisar para as minhas ovelhas. Avisei hoje meia-noite e vou falar aqui agora de novo. Dia 28 de fevereiro, último dia do mês, na oração da viração das 18 horas, eu farei aqui a consagração das casas. Sua casa precisa ser consagrada. Sua casa precisa ser consagrada. Depois eu vou falar mais isso. Eu vou tirar uma oração só para falar sobre isso. O que é que eu preciso, meu bispo? Só ter um pouquinho de azeite. Sabe o que é azeite? Aquele azeite de oliva. Pode ser de latinha, de garrafa. Não tem problema. Eu só preciso que você tenha um pouquinho desse azeite para eu ministrar. Eu vou ministrar daqui e você vai consagrar sua casa daí. Amém? 28 de fevereiro, último dia do mês. Vamos orar agora. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar pela sua vida sentimental. Deixa eu orar pela vida sentimental das pessoas que você ama e você vai enviar essa oração quando acabar aqui. Amém? Vamos orar. Aleluia. Se você, se você tem a aliança no seu dedo, você vai levantar a mão que está com a aliança. se você não tem aliança, você vai levantar a mão esquerda. A mão esquerda que representa a bênção da vida sentimental. Levanta a mão assim. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, debaixo dos dons espirituais. A tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar os teus filhos, os teus servos, os profetas. E o teu Espírito trouxe um direcionamento, uma revelação para mim que no dia de hoje eu estaria orando por vidas sentimentais. área sentimental, meu Pai, que está sendo destruída pelo inimigo. O inimigo quer de qualquer forma destruir a história desse casal. Meu Pai, uma história tão linda, promessa do Senhor. Hoje, meu Pai, a tua filha, ela está triste, abatida. Está, meu Pai, desanimada, o coração angustiado, porque, meu Deus, ela está sendo alvejada, meu Pai, na área sentimental. Existem, meu Pai, relacionamentos que eram tão lindos e hoje estão separados. Mas eu quero declarar nesse momento como teu filho como profeta, que venha ser repreendido toda a força do mal. Meu Pai, envia o vento do teu Espírito. Sopra, meu Pai, o teu vento para, meu Pai, afastar todas as pessoas que são influências ruins, que estão, meu Pai, setando o relacionamento da tua filha e do teu filho. Eu quero declarar que haverá reviravolta, aleluia, haverá reviravolta nesse relacionamento e eles serão muito felizes para a glória do Senhor. Pai, que a bênção sentimental repouse sobre a vida de todos que estão aqui comigo e de todos que receberem essa oração através do teu filho e da tua filha. Agora eu quero que você abra a mão assim e diga assim, eu tomo posse da bênção sentimental sobre a minha vida e também para a vida das pessoas que eu amo. Fecha a mão, diga, eu tomo posse. Agora fecha os seus olhos, inclina a sua cabeça e com muita fé ore assim comigo. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o vosso reino seja feita a sua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre diga amém amém glória a Deus ovelha querida que Deus te faça muito feliz na vida sentimental você que um amigo de verdade uma amiga de verdade enviou essa oração para você que Deus abençoe muito a sua vida sentimental não deixe de se inscrever no canal e eu quero eu não vou dar números aqui eu quero que você envie essa oração para todas as pessoas tanto que você colocou o nome aqui na oração e aquelas que você esqueceu de colocar mas você sabe que precisa de uma benção sentimental eu gostaria também ovelha querida que você pegasse o link dessa oração e colocasse no seu status do whatsapp com o título oração pela vida sentimental através de você Deus vai restaurar muitas muitos relacionamentos amém ó te amo muito ovelha querida eu sei que hoje nem todos nem todos trabalham 5 e 20 5 e 21 existem alguns que vão dormir não tem problema mas antes de dormir compartilhe ó um beijo um abraço Deus te abençoe até o fim de um beijo que vão dormir